Música Você sabia que 85% das lavouras de milho no Brasil e Estados Unidos são compostas de transgênicos? Acho que esse dado já mostra o quanto é importante você saber o que é isso e que alternativas você pode adotar em prol da sua saúde. Hora de saber o que o transgênico anda fazendo no seu prato, com informações consistentes para você refletir e agir. Música Genética de alimentos, o que é isso mesmo? Ao longo da presença do homem aqui na Terra e desde que ele interagiu com a agricultura, sempre selecionamos as espécies de cultivo que trazem o melhor resultado de plantio. Mas foi com Mendel, no século XIX, que a genética começou a ganhar forma. E, de lá pra cá, inúmeras experiências são feitas, no sentido de manipular as configurações genéticas dos alimentos, para torná-los mais atrativos ao consumo e menos suscetíveis a pragas. Esses dois argumentos é o que vem justificando as pesquisas e ampla comercialização desses alimentos, que são tecnicamente conhecidos como OGM, organismos geneticamente modificados. Deixa eu te dar alguns exemplos de onde mais estão presentes. A soja brasileira é transgênica. Na maior parte é consumida pela população no óleo de cozinha, leite de soja, tofu, bebidas e outros produtos. Para ser mais clara, quase um terço das imensas plantações de soja no país são variedades geneticamente modificadas. Desde 2001, a Embrapa conseguiu autorização para o cultivo comercial de uma variedade geneticamente modificada do feijão. E, desde 2011, são disponibilizadas para o consumo. Outra curiosidade é o salmão transgênico, que foi o primeiro produto de origem animal a ser liberado para o consumo humano. Assim, o prato brasileiro recebe cada vez mais alimentos modificados geneticamente. E quais são os prós e contras desse produto? O que preocupa em relação a esse tipo de produto é que não existe comprovações concretas do qual impacto ele causa na saúde das pessoas a longo prazo. Em outras palavras, não podemos ainda afirmar concretamente qual preço vamos pagar para esses alimentos mais belos, com maior validade e, supostamente, mais nutritivos. Há estudos que apontam risco da saúde, com estímulo de aparecimento de alergias, possibilidade de serem carcinogênicos ou venenosos. Eu não posso deixar de comentar que há também riscos ambientais, com perda da biodiversidade e incentivo do aparecimento de pragas mais resistentes. Além disso, o fato dos transgênicos serem produzidos, em sua maioria por grandes produtores, rejeitam-se agrossistemas sustentáveis. Os críticos dos transgênicos, como o Greenpeace e o Instituto de Defesa do Consumidor, promovem movimentos contrários ao uso do OGM, baseados nesses princípios. O assunto é sério e há pesquisadores publicando dados científicos alertando para os riscos, do ponto de vista da saúde e do meio ambiente. No próprio Congresso Brasileiro, tramita com frequência uma discussão sobre o símbolo transgênico em produtos industrializados. Afinal, por que se discute a retirada desse símbolo, se ele pode ser um instrumento para empoderar a população, para decidir se consomem ou não esses produtos? E se você quer alternativas para a saída do transgênico, a melhor saída é ir para os pequenos produtores e consumir produtos orgânicos. Acompanhe nossa programação, porque eu vou dedicar um episódio só para eles. Informação de qualidade é o que faz diferença nas decisões que tomamos. Por isso, eu defendo sempre aqui que você procure os dados, questione-se para depois decidir o que vai entrar ou não no seu cardápio. É sempre muito bom contar com a sua companhia e eu te espero em breve para construirmos mais conhecimentos juntos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho